Olha, gente, meu Deus do céu, meu Deus, gente, gente Sai daí, amor. Olha lá, olha lá, agora vai acabar. Olha lá, sim, nunca vi, nunca vi, olha lá. Amor, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha o fogo, como é que está? Está arrepentido, Jesus. Mas é perigocê, né? Amor, sai daí. Ai, Jesus amado. Olha, irmã, não fica perto dos poeiros, não, tá feio. A Rú te preocupou comigo? Amor, que explodiu, meu Deus. Ô, Rú, a moita de bambu está dando cadistalo lá, né?